Olha, em uma ação da Polícia Civil, um trio de golpistas que enganou pessoas pelo WhatsApp, foi preso, vem pra cá, o dinheiro das vítimas foi recuperado, Lucas Mobile tem as informações pra gente ao vivo, Mobile é contigo. Pelo menos isso né Glau, você é um prejuízo desse meu irmão, não dá pra tomar no meio de uma pandemia não, viu? Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a família, é, Jornal Local, DF Aleta já passou, agora é JL. Pois é Glau, vou explicar mais ou menos como é que funciona esse golpe, um golpe novo, tá aí na praça, o criminoso, os criminosos né, os três, eles conseguem levantar os dados da vítima, eles que atuam no Mato Grosso, mas conseguem um número aqui do Distrito Federal, com DDD-61, e com essa vítima Glau, ele fez exatamente isso, esse criminoso, ele pegou o WhatsApp, colocou a foto do filho da vítima, entrou em contato com ela, falando que era um número novo, pra ela adicionar, depois, ele pede uma quantia de quase 5 mil reais, a mãe, não desconfia de nada, porque o filho disse que por ter trocado de celular, ter trocado de número, ele não estava conseguindo fazer as transações bancárias, a mãe então, depositou essa grana pra ele, aí, através do Pix, foi aí que os criminosos foram até o pai deste menino, ou seja, esposo dessa primeira vítima, e pedem, com o mesmo papinho aí, pedem também esse dinheiro, depois, sem perceber, eles voltam para a mãe para pedir a mesma coisa, foi aí que levantou a suspeita dessa família, eles acionaram a polícia civil, através da delegacia eletrônica, e entraram em contato com o filho, no possível número antigo, vamos dizer assim, o filho então, Glaucia, negou absolutamente tudo, dizendo que não precisava dessa grana, que não tinha pedido nada pra mãe, que continuava com o mesmo número, a COF, que é a Coordenação de Repressão a Fraudes do Distrito Federal, entrou nesse caso, conseguiu identificar os criminosos, e com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, os três foram presos, já estão agora à disposição da Justiça, e como você abriu o jornal dizendo, esse dinheiro foi devolvido pra essa família, volto com você, Glau. Que bom, obrigada, Móbile, viu, pelas informações, obrigada.